Olá pessoal, tudo bem? Para esse minuto do concurseiro nós vamos falar das drogas depressoras para o seu concurso do ITEP, do Rio Grande do Norte, concurso de perito criminal. Só para relembrar o que vem a ser as drogas depressoras e quais as principais representantes dessa categoria. São todas aquelas drogas que causam depressão do sistema nervoso central. As de uso mais comum e frequente é o álcool. O álcool nas suas mais diversas formas que se apresentam principalmente na forma de bebidas alcoólicas, certo? Principalmente as cervejas, as cachaças, os uísques, os vinhos que são as drogas depressoras da categoria do álcool mais comumente consumidas no Brasil. Nós temos também os medicamentos, a exemplo dos benzodiazepínicos e dos barbitúricos. Os benzodiazepínicos e os barbitúricos são medicamentos usados frequentemente para tratar sintomas de insônia, sintomas de estresse, de depressão e são drogas depressoras, certo? Muito comumente usadas também como drogas de abuso, às vezes até associadas ao álcool, certo? Outra categoria importante de drogas depressoras são os opiáceos e os opióides. A exemplo da morfina e da heroína. A morfina é uma droga de uso restrito ao ambiente dos estabelecimentos de saúde, por exemplo, hospitais, mas que as pessoas utilizam de forma clandestina. E a heroína de uso menos comum no Brasil, mais comum nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, certo? E por último, a última categoria de droga depressora, nós temos os solventes inalantes. Há exemplos do tiner, da água raiz, da cola de sapateiro e, mais recentemente, o gás de buzina. Essa é a nossa dica sobre drogas depressoras que pode ser abordada aí no seu concurso para perito criminal do ITEP do Rio Grande do Norte. Um abraço, bons estudos e até a próxima!